Décima Conferência Nacional do PCdoB Um momento de transição para a camarada Luciana Santos que vai assumir a presidência e discutir os rumos do partido Uma mulher na presidência do PCdoB pela primeira vez na história Liege, o que isso significa? Olha, isso significa para nós motivo de orgulho Nós tivemos dois presidentes anteriores que nunca arriaram a bandeira em defesa da luta pela emancipação das mulheres E agora nós esperamos que essa caminhada continue com mais força já que pela primeira vez na história do nosso partido nós teremos uma mulher na presidência Qual a mensagem que você manda para as mulheres do Brasil diante de um passo desse dado pelo PCdoB? Olha, eu acho que isso significa o seguinte que nós mulheres brasileiras Podemos e devemos estar nos espaços de poder Joane Mota, direto da décima Conferência Nacional do PCdoB para a TV Vermelha